Tô numa saga aí de pegar uma Alp Gangneer pro meu inventário no CSGO, acho que vai ser a skin, mas vai combinar com a temática atual do meu inventário, tá sendo todo azul, Blue Jam, né? Mas todas as vezes que eu tento pegar umas skins caras, eu acabo pegando uma skin que não é a Gangneer. A gente pegou há um tempo atrás, no Keydrop, uma Hal Factor New, que eu tirei pro meu inventário, muito top, depois eu acabei vendendo. Eu peguei esses dias uma AWP Dragon Lore, mas ela é fio de teste, já é um pouco desgastada, então não gostei muito da ideia de trazer ela pro meu inventário. A real é que eu queria tentar pegar no Keydrop a Gangneer por meio de caixa, seria muito irado pegar numa caixa e não num upgrade, né? Inclusive tá rolando um evento aqui no Keydrop, no momento tá valendo bastante a pena depositar, porque além de garantir o bônus com o código login, você garante um bônus aí também em pontos do evento e moedas de ouro, conforme o tanto que você vai depositando, você vai ganhando mais skins grátis. E pois bem, do nada a gente abriu algumas caixas da famosa Dragon Lore e pegou a Dragon Lore, então agora eu tô um pouco mais confiante de tentar pegar uma Gangneer abrindo caixas, gastando uma grana aqui abrindo as caixas mais caras do CSGO, e se der certo, conseguir a Gangneer abrindo caixas, já era. Se não der certo, eu vou mesmo tentar um upgrade. E aí eu dei uma olhada, entre essas caixas aqui, que elas vão aí de 50 até 400 dólares, algumas podem dropar Gangneer, outras não. E vocês acreditam que a melhor caixa para dropar Gangneer nem é a mais cara, que é a caixa Lory? Porque ela custa 400 dólares e a gente tem uma chance de 0.12% de pegar uma Alp Gangneer Field Tested. Na caixa da HAL, que custa aí 85 dólares a menos, a gente não tem chance de pegar Gangneer, não dropa aqui nessa caixa. A caixa da Vice, que já é 160 dólares mais barata que a caixa da Lory. Essa daqui dropa a Gangneer com 0.10% de chance, é um pouco menos, né? A caixa da Lory dropa com 0.12%, mas pelo preço dela de 236 dólares, vir com uma chance de 0.10% de dropar Gangneer, já é até melhor do que a caixa Lory. E melhor ainda é a caixa Vest, que é a caixa da Medusa, que ela custa 179 dólares e temos também essa chance de 0.10% de cair Gangneer. Então, na verdade, essa daqui é a melhor caixa do site pra dropar a Alp Gangneer. Apesar de ter aqui a Medusa na capa, poderia até mesmo ter a Gangneer, cara. Porque realmente, é uma chance praticamente idêntica da caixa da Lory, que custa mais do que o dobro. Então, eu decidi que eu vou abrir, acho que umas 20 caixas dessa, cara. Pô, abrindo uma não vai cair, é óbvio. Porque estamos falando de uma chance baixa e tals, né? Abrindo 10 também eu acho que não vai cair. Mas talvez abrindo 20 vezes essa caixa, pode ser que a gente se dê bem. Então, esse é o desafio do vídeo de hoje. Eu vou abrir 20 vezes essa caixa, torcendo o tudo ou nada aí pra Gangneer. Vamos pra primeira caixinha já. E bora que bora, vão ser 20 vezes a mesma caixa, mano. Ó, começando com uma faquinha. Shadow Daggers Lory. 117 dólares, menos do que o preço da caixa. Achei que ia custar mais essa faca, velho. Bora pra segunda caixa, mano. Eu quero pegar a Gangneer. É a skin que falta eu pegar pro meu inventário. É a skin que falta pra completar, tipo assim, o seu objetivo de tirar as skins mais insanas. Ah, isso aqui veio ruim, mano. Segunda caixa aí quebrou, velho. Foi prejuízo. Mas vamos lá. É só cair uma Gangneer ou uma skin foda que a gente tá num lucro insano. Putz, eu achei que ia vir a Medusa. Veio lucro nessa flipzinha. Eu queria checar a caixa da Medusa. Dá uma chance de 0,15% de vir a Medusa. E não tem chance de dropar Dragon Lore nessa caixa, né? Vamos lá. Terceira caixinha. É isso? Ou quarta? Agora eu perdi as contas, meu Deus. Será que vem a Karambit? Parou na Tiger 2. Quarta caixinha deu um lucro bacana aí pra gente. Vamos pra quinta, velho. Vai, 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 caixinha veste. Traz pra gente uma Alp Gangneer. Ah, não, 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 não. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pelo menos essa caixa não é tão cara igual a caixa Lore que machuca, hein, velho. Uma caixa cara demais, aquela caixa Lore Butterfly, mano. Alô, o Poco. 1.466 dólares, velho. Praticamente a mesma chance, ó, 0.13%. A Gangneer é 0.10%, mas aí, na moral, eu aceito esse profit de mil dolinho, velho. Que beleza. Nem precisa dropar a Gangneer, não, não. Dropa a Gangneer sim, vai. Vamos continuar, vamos continuar, que eu acho que tá bom o negócio. Vamos lá, ó. Caixa de número 7. Vou contar aqui pra abrir exatamente 20, mano. Eu acho que com 20 já dá pra pegar a Gangneer, velho. Será, mano? Será, mano? Ó, veio uma casinha case hard, né? Bora, bora. Podia cair uma Medusa também. Não precisa nem ser a Gangneer, a gente joga a Medusa no Upgrade, quem sabe. É, não sei quanto que custa a Medusa. Eu acho que é melhor torcer pra Gangneer logo de uma vez. Custa 2k doll. Bora, vamos que vamos, velho. Se eu abrir 20 vezes e não cair alguma coisa mais pica do que aquela Butterfly, aí eu desisto. Já é do Dragon's Lore, já caiu ela antes, não custa tanto. E com essa caixinha aqui, totalizam 10 caixas abertas já. Preparar na faca. É, não, é uma faca muito boa. Mas aí, galera, analisando, tipo assim, pelo valor dessa caixa Medusa, cara, foi um drop muito bom a Butterfly, velho. Porque ela é a terceira caixa mais barata aqui entre as caixas Premium do site, né? E dropou uma coisa muito boa. Vamos lá, então, pra mais 10. Simbora, velho. Simbora, simbora, simbora. Não, mano. O que eu não gosto é que nessa caixa cai muita Shadow Duggers, cara. Caixa de número 12. Vamos que vamos. Eu tô tenso, velho. A gente tá no lucro, mas eu tô tenso, porque eu não sei se vai vir alguma coisa melhor do que aquela Butterfly, velho. Agora, 132 dólares na caixa de 179. Prejuízo. Bora, mais uma. Vamos que vamos. Torce, velho. Só torce, mano. Case Hardened Classic Knife. Quanto custa isso? Tá, o preço da caixa. Beleza. Vamos, caixinha. Dropa alguma coisa boa pra mim. Ah, nossa. Olha a Gangner, velho. Caixinha de número 15. Vamos que vamos, galera. É agora a hora, mano. É agora a hora, velho. Veio uma Gut do lado da Carambit, mano. Não, 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 não. Aí tá de sacanagem, velho. Putz, putz. De novo a Carambit parando do lado, caindo uma faca. Beleza, beleza. Tô dando pro. Caixinha de número 17. É nas últimas que a gente torce mais do que uma. Tá bom, essa aqui não deu nada. Vamos pra próxima. Caixinha número 18. Vai, vai. Nas três últimas tem que vir alguma coisa insana. Vem, mano. Não, 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 não. Penúltima caixinha. Sério, velho. Sério, velho. Sério, velho. Não. E essa daqui vai ser a última, velho. Caixa de número 20. Chama ela. Vai, só acredita, mano. Só acredita. Será que vem a Gangner hoje ou não vem? Ah, essa porra dessa Shadow Duggers, cara. Que saco, mano. Bom, não posso reclamar tanto assim também, galera. Porque eu abri 20 vezes essa caixa que custa aí 180 dólares. Tá, vamos arredondar. Isso dá 3.580 dólares gastos aí nas caixas. E essas 20 facas que eu peguei, mano. Alguns itens que não são facas também e tals, né. Estão dando 3.760 dólares. Praticamente um lucro de 200 dólares, né. Quase mil reais de lucro. Não vou reclamar. Tá bom. Acho que a Butterfly salvou o vídeo de hoje. Mas não veio Gangner, mano. E eu queria Gangner. Pra gente não ir embora sem fazer uns upgradezinhos, caras. Essas Shadow Duggers ali que eu tava falando mal. Elas vão pra um upgrade. Vamos ver se a gente faz mais 100 dólares de lucro aqui. Vai, mano. 39%. Tá safe, vai. Tá safe. Mas sendo alinho de lucro. Será que dá? Será que dá? Será que dá? Ah, ficou, velho. Ah, não, mano. Pelo menos vamos acertar um upgradezinho aqui então. Vai, mano. Só um. Só pra me dar um pouquinho de felicidade. Vai. Só acerta um. Beleza. Tá lá dentro. Beleza. Galera, eu vou parar por aqui. Senão eu vou acabar torrando essas facas aqui. Eu me conheço. Fizemos um lucro de mais ou menos mil reais. É isso que importa. Por essa vez que eu voltar aqui, eu acho que eu não vou abrir mais tantas dessas caixas. Eu acho que eu vou fazer uns upgrades e tentar logo pegar uma skin insana aqui dessa primeira página perto da Gangner. Vamos que vamos. Vamos tentando. Uma hora sai essa Gangner. Não esquece de esmagar o like aí no vídeo. Pra colar no Keydrop é só usar o link na descrição. Garante o código login pra ganhar aí 5% de bônus. Aproveita que tá rolando evento. É a melhor hora pra depositar. E você pode depositar com skin CS, Pix, boleto, cartão de crédito, cripto e tudo mais. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou.